Ae, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. Vou convocar as amiga pra sentar na pica, a Vick, a Aninha e a Pan Roirinha. Vou convocar as amiga pra sentar na pica, pra sentar na pica, pra sentar na pica. Pra sentar na pica. A BOTA, A BOTA, A BOTA, A BOTA, A BOTA. Parou de foder com meu piro que agora tu vai enlouquecer Parou de foder com meu piro que agora tu vai enlouquecer Tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo É o Will Pass É o Will Pass, o melhor do Piauí Mas é o único que é diferenciado, caralho É o Will Pass É o Will Pass É o Will Pass E o Will Pass É o Will Pass E aí